O demônio, ele nos tenta a pecar. Ele é tudo o que tememos. Mas o diabo é uma ideia moderna. Na antiguidade, o conceito de um único ser representando o mal supremo simplesmente não existia. Eu sou Tara Cunha, uma egiptóloga em uma busca internacional. Observo o comportamento humano passado e presente do ponto de vista do Egito Antigo. E quanto mais viajo pelo mundo, mais semelhanças eu vejo. Ao explorar como nos tornamos quem somos hoje, eu sempre retorno aos legados do Egito. Os antigos egípcios adoravam um complexo conjunto de deuses, masculinos, femininos e até animais, como falcões, crocodilos e babuínos. Mas não havia um único deus do amor ou da guerra, nem um único ser sobrenatural que representasse o bem ou o mal. O diabo, tal como conhecemos, entrou na história humana há menos de 3 mil anos. Ele surgiu na mesma época em que as pessoas passaram a adorar um único deus. As primeiras religiões, incluindo a do Egito Antigo, baseavam-se na crença em muitos deuses. Deuses complexos que podiam fazer o bem ou causar dor. Mas as raízes do diabo moderno encontram-se nas religiões antigas. A cidade de Nagada, na margem ocidental do Nilo, data de 5 mil anos atrás. Aqui, os antigos egípcios construíram um templo dedicado a Sete, sempre retratado com a cabeça de um estranho animal mítico. Sete era o deus do deserto, da escuridão, das tempestades e do caos. Superficialmente, ele possui certos traços que associamos ao demônio. E a história de Sete parece confirmar esta ideia. De acordo com o mito, Sete tinha inveja de seu irmão Osíris. Então, ele matou os índios e cortou seu corpo em dezenas de pedaços. Mesmo após este crime terrível, os antigos egípcios viam Sete como violento, mas não maligno. E, embora fosse temido, também era adorado. Os antigos egípcios até construíram templos em sua homenagem. Hoje, restam apenas ruínas. As pessoas vinham a este templo para fazer oferendas a um dos deuses mais perigosos e poderosos do panteão egípcio. Isso pode parecer um comportamento estranho para nós hoje. Você imagina a construção de um templo dedicado a Satã? Mas o relacionamento entre as pessoas e os deuses era diferente no Egito Antigo, assim como os próprios deuses. Sete não era Satã. Ele também tinha qualidades, como força e virilidade. Como deus da guerra, ele tinha o poder de proteger os egípcios de invasores estrangeiros. Mas, na antiga religião egípcia, todos os deuses podiam causar desgraça. Então, a melhor estratégia era tentar agradá-los. A 24 quilômetros de Nagada, encontra-se um dos maiores e mais famosos complexos religiosos do mundo. Um gigantesco templo egípcio chamado Karnat. O templo é dedicado a diversos deuses diferentes. Os fiéis vinham ao templo para aplacar os deuses e pedir boa sorte. Essa parte de Karnat, em particular, era dedicada à deusa Mut. Outra divindade complexa. A leoa é uma das manifestações da deusa Mut. Ela também é chamada de Sekhmet ou A Poderosa. Mut tinha dois lados. Um lado calmo e maternal. E um lado sanguinário e destrutivo, que às vezes vinha à tona sem nenhum motivo. Mas todos os deuses egípcios podiam ser manipulados ou aplacados. Bastava oferecer-lhes os presentes e orações corretos. Esta coluna fazia parte de um templo que foi construído por um faraó egípcio para agradar a deusa Mut. Examinando o texto, podemos ter uma ideia melhor do que os egípcios ofereciam a Mut para impedir que ela causasse destruição. Este é o símbolo egípcio para a cerveja, que era a principal oferenda feita à deusa Mut, porque era o que a tornava calma e maternal. Quando não tinha cerveja em seu templo, ela podia ficar muito brava e prejudicar as pessoas. Mas mesmo quando raivosos, vingativos e cruéis, deuses como Mut e Seth não eram considerados demoníacos. Os egípcios acreditavam que o bem e o mal eram dois lados da mesma moeda. Não havia a ideia de ter que escolher entre eles. Mas um deus antigo de outra religião possui uma semelhança física muito maior com a nossa imagem do diabo. Uma divindade grega chamada Pan. Pan também era adorado no que é hoje o norte de Israel, em um lugar chamado Banias. No século IV a.C., as influências culturais gregas haviam chegado a esta parte da Galiléia. A população local acreditava que este bosque, com riachos e cavernas, era o lar de Pan. Pan era associado à natureza, à música e à fertilidade. O Dr. Mordehay Avian é um especialista neste lugar. Quando a população local começou a acreditar nos deuses e deusas gregos, ela associou lugares a essas divindades. Como Pan é o deus da natureza, Este lugar, com seus lagos e cavernas, foi automaticamente ligado a Pan. Normalmente, Pan era retratado com chifres proeminentes e pernas e cascos de bode. Assim como os deuses egípcios, Pan era complexo e imprevisível. Às vezes brintalhão e às vezes perverso, tentando as pessoas à bebedeira e ao sexo selvagem. Traços que depois apareceriam no demônio. Pan é o deus da desordem. Isso. É daí que vem a palavra pânico. Quando as pessoas estavam andando pelo mato e de repente saía alguém dos arbustos, meio homem, meio bode, elas entravam em pânico. Então, ele se dava bem com a desordem. Embora fosse uma criatura engraçada, cercado de belas garotas, dançando, ele também era divertido. Antes mesmo de a religião grega chegar a Banias, um deus da natureza, era adorado aqui há milênios. E os moradores locais vinham a este riacho para beber, dançar, comer e celebrar. Em 19 a.C., Herodes o Grande, um rei judeu instalado pelos romanos, construiu aqui um grande templo de mármore dedicado a pã. Transformando o humilde local de festejo num templo oficial. A caverna foi bloqueada por um lindo prédio. Então, foi construído um novo lar para Pan. Aquela caverna artificial que estamos vendo bem ali em cima. Os seguidores de Pan criaram esta caverna artificial por acharem que o deus devia ser adorado ao ar livre, na natureza. Então, Pan está tão ligado à natureza que é metade animal. Exato. Para um egiptólogo, isso é normal, ter um deus que é parte animal, parte humano, não é mesmo? Claro, claro, mas nem tanto entre os gregos. A maioria dos deuses e deuses gregos são lindos seres humanos. E era por isso que Pan era tão adorado. Ele é o deus da bebedeira, das orgias, de se deixar levar pelos seus instintos animais. Pan é um deus que as pessoas amavam. Pan foi adorado aqui até a conquista muçulmana no século VII. Com seus chifres e comportamento desregrado, o deus grego Pan compartilhava alguns traços importantes com o diabo moderno. Mas, repetindo, Pan não era considerado maligno. O conceito do mal puro surgiria depois. A ilha de Sri Lanka, a 30 quilômetros da costa sul-indiana, é uma grande mistura de religiões e culturas. E muitas delas veneram deuses violentos. Com mais de 3 milhões de fiéis, o hinduísmo é a religião mais popular do país depois do budismo. O hinduísmo é uma crença milenar. Provavelmente uma das religiões mais antigas ainda praticadas no mundo moderno. Talvez tão antiga quanto a religião egípcia. E também é politeísta, com um panteão repleto de deuses. Deuses que às vezes faziam coisas ruins acontecerem. A deusa hindu, Kali, é associada à força e à violência. Imagens a retratam segurando uma lâmina ensanguentada e usando um colar de cabeças humanas decepadas. Ela costuma estar acompanhada de Shiva, o deus da criação e da destruição. Embora Kali e Shiva tenham aspectos temíveis, os hindus não os consideram maléficos. O templo Muniswaran, na cidade de Chilol, é um dos mais antigos templos hinduístas da ilha. Estou aqui para conhecer um dos sacerdotes do templo, S. Shirinivasa Sarma. O hinduísmo tem muitos deuses. Quantos deuses são no total? São muitos e são diferentes. Uma para a criação, um para a destruição, um para a riqueza. Riqueza. Existe um deus da guerra? Ah, é Shiva. Você pode falar sobre os mais poderosos e venerados desses deuses? A mais poderosa é Kali. Ela pune as pessoas quando fazem coisas ruins. Então, alguns deuses, principalmente as deusas, são capazes de punir. Mas não como Satã, não há um diabo no hinduísmo. Não, não há um diabo. De onde vem o mal? De acordo com o hinduísmo, as pessoas fazem coisas más. E assim se tornam más. Então, não há um deus do mal? Não, não há. E não há um diabo? Também não. A ausência de um equivalente ao diabo é comum a todas as religiões politeístas. Os deuses hindus, como os deuses gregos ou egípcios, são reflexos sobrenaturais da complexidade humana. Não é que os deuses politeístas sejam cruéis ou rancorosos. São apenas complexos. E representam todos os aspectos do nosso mundo, não só os bons. Sejam antigos ou modernos, eles são vistos como entidades volúveis, capazes de bondade, generosidade e terrível destruição. Deuses como Kali e Shiva destroem, abrindo caminho para que os humanos encontrem a sabedoria e a felicidade. Então, até os deuses violentos são, na verdade, uma força positiva. Acredita-se que o mal vem dos humanos e não dos seres sobrenaturais. Mas o hinduísmo não é a única religião no Sri Lanka. Muitos singaleses ainda acreditam em espíritos ainda mais antigos do que as divindades hindus. E alguns destes espíritos são incrivelmente parecidos com o nosso diabo. O professor T. Zakaria Wasson concordou em me explicar uma cerimônia singalesa de cura, chamada Dança do Demônio. Ah, ele me jogou água benta. Estou purificada? Sim, você está purificada. As primeiras menções a este ritual datam de 2.500 antes de Cristo. Muitos singaleses acreditam que existem espíritos no mundo que podem causar doenças nos humanos, se não forem aplacados. Uma dança é realizada para exorcizar estes espíritos do doente. Neste caso, uma cenoura que sofre de diabetes. Esta trupe de dançarinos exorcistas é uma das mais procuradas da Índia. Primeiro, o ritual evoca a proteção das divindades boas. Muito bem, aqui é onde o demônio será conjuro. São as divindades, os deuses vêm primeiro. E depois vêm os demônios. Depois eles convidam os demônios. O fogo atrai e depois aplaca os demônios violentos. De certa forma, isso me lembra cerimônias em homenagem a Deus egípcio, Amut. O que é o threaten de vida? O que é o ânimo? O que é o ânimo? Olha, a gente vai arredondando o nome. O que é o ânimo? 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 Quando chamaram a atenção dos demônios, eles tentam exorcizá-los da paciente. A chama também simboliza a doença. Ao ser levada, ela estaria deixando o corpo da paciente. Mesmo que a dança do demônio sirva apenas para dar ânimo ao paciente, ela é uma cerimônia importante para muitos cingaleses. Como ocorre com Pan, há elementos do diabo aqui. Mas para encontrar uma representação única do mal puro, temos que examinar as religiões com um único Deus. Um Deus que simboliza tudo o que é bom. Jerusalém é uma cidade sagrada para três das maiores religiões do mundo. Este é o Muro das Lamentações, o centro da fé judaica há 2.500 anos. Ele é tudo o que resta do segundo templo, que já abrigou o texto sagrado da primeira religião da história a adorar um único Deus. O judaísmo. Os judeus vêm aqui para relembrar e lamentar a destruição do templo pelos romanos no ano 70. Mas é também um lugar de esperança. Os fiéis escrevem suas orações em pedaços de papel e os encaixam nas rachaduras do muro. Todos os dias milhares de pessoas visitam este muro. É um local de oração, penitência e promessa dedicadas a um único Deus. Hoje, o judaísmo é uma das religiões mais importantes do mundo. Mas há 2.500 anos, estava apenas começando a se espalhar. Foi a primeira religião a subverter a percepção das pessoas sobre os deuses. E provavelmente a primeira a identificar o mal puro em seus ensinamentos. Estamos em Beersheba, as margens do deserto de Negev, no sul de Israel. Por volta de mil antes de Cristo, os moradores desta região adoravam muitos deuses. Entre eles, El, o Deus Criador, e Baal, o poderoso Deus das tempestades. Baal era um Deus poderoso e violento, adorado como em qualquer outra religião politeísta do Oriente Médio Antigo. Mas por volta de 800 a.C., algumas pessoas dessa área começaram a adorar um único Deus, que chamavam de Yahweh. E o primeiro mandamento de Yahweh era, não terás outros deuses além de mim. Foi a primeira vez na história em que as pessoas decidiram que só havia um Deus verdadeiro e os outros deviam ser descartados. Este novo monoteísmo mudou a forma como as pessoas encaravam a religião. Antes havia espaço para muitos deuses e muitas crenças. Mas o judaísmo proclamava que todas as outras religiões eram falsas, erradas e talvez até maléficas. De acordo com o Velho Testamento, Ezequias, o rei hebreu de Judá, instituiu uma série de reformas religiosas no século VIII a.C. Ele ordenou a destruição de todos os templos dedicados a outros deuses. Beersheba era um destes lugares. Os arqueólogos acreditam que o templo principal de Beersheba ficava neste local. E foi encontrado um altar nesse sítio que devia ficar bem aqui, dentro do templo. O que vemos hoje é um grande buraco no chão. Curiosamente, há uma semelhança incrível entre alguns destes deuses proibidos e o diabo. Como também ocorre com Pan e Seth. Embora deuses como Baal e El fossem retratados com chifres e grande virilidade, os primeiros seguidores de Yahweh não acreditavam que nenhum deles fosse o demônio. Ainda não. O mais fascinante é que esta mudança nas crenças não estava ocorrendo apenas em um lugar ou uma cultura. 120 quilômetros ao sul de Luxor, o templo de Edifu é um dos maiores e mais bem preservados do Egito. A partir do século VII a.C., o Egito sofreu ataques constantes de invasores estrangeiros. O povo egípcio sentiu o impacto destas invasões violentas e no século III a.C., quando este templo foi construído, a concepção das pessoas sobre o mal havia mudado. Após séculos de batalhas, os egípcios, como os israelitas, passaram a ver o mundo menos em tons de cinza e mais em termos de preto e branco. Surgiu uma mentalidade de nós contra eles até no que dizia respeito aos deuses. Assim, a ideia de um mal único começou a ganhar terreno. O templo de Edifu era dedicado ao deus Horus, o sobrinho de Sete. Sete havia sido adorado como uma fonte de poder por mais de dois mil anos. Agora, pela primeira vez, os egípcios começavam a ver seus métodos violentos como maus. Sete tinha que ser simbolicamente destruído, e isso é retratado nas paredes do templo. Aqui temos uma imagem de Horus vencendo seu tio e inimigo, Sete. Uma coisa bem clara, a imagem de Horus é enorme, e Sete, retratado como um hipopótamo, é minúsculo. Nessa época, os egípcios estavam com medo de Sete, preocupados com seu poder, então ele é mostrado como uma criatura pequena, enquanto a imagem da justiça e da verdade, Horus, é uma figura imponente. Aqui podemos ver Sete em pé. Ele é ferido por lanças e está acorrentado, mas continua em pé. Nesse templo, vemos a imagem de Sete sendo vencido várias e várias vezes. E aqui temos o clímax dessa história. Sete está caído de costas, com as patas para cima, e vemos o deus Horus apontando sua lança bem para o coração de Sete. Isso é uma coisa nova, antes Sete era um deus adorado, mas agora, todo o mal se concentra numa única forma sobrenatural que deve ser destruída. Culturas como a egípcia estavam simplificando seus conceitos de bem e mal. Os israelitas já haviam proclamado sua crença num deus único, que era incapaz de errar. Tudo isso abria as portas para o oposto. Um ser sobrenatural que fosse totalmente maléfico. Um mal que estava prestes a nascer. Este é o Coliseu em Roma, talvez a melhor representação arquitetônica de um império no mundo. Era aqui que os romanos assistiam ao combate dos gladiadores. Pessoas e animais eram trazidos de todo o Mediterrâneo para lutar e morrer. E é neste império multifacetado, com suas invasões e conquistas, que vemos uma coisa jamais vista antes. Uma nova concepção de maldade e escuridão. Roma era vigiada por milhares de soldados postados no exterior das muralhas da cidade. Perto destas bases militares, os arqueólogos encontraram câmaras subterrâneas como esta, dedicadas a um deus persa chamado Mitra. Elas eram templos de um culto secreto, que se tornou popular no século I entre os legionários romanos que haviam servido nas fronteiras orientais do império. Trinta templos de Mitra foram encontrados no antigo mundo romano. Este é o Mitreu. Que lindo! Benedetta Bessie é professora da Universidade John Cabot em Roma e estuda o culto a Mitra. Era um culto exclusivo. Só era aberto a pessoas iniciadas. Então era um espaço secreto, onde apenas certas pessoas podiam entrar? Isso. E ele não recebia todos? Não. Por que era tão popular? Mitra, no contexto original na Pérsia, era uma divindade cujo nome era associado à ideia de lealdade e à ideia de verdade. Então esse elemento deve ter contribuído para a popularidade entre os soldados. O conceito de lealdade era, obviamente, muito importante na ideologia militar. Como Yahweh para os judeus, Mitra parecia representar tudo o que é bom. Então não surpreende que uma entidade oposta representasse tudo o que é mal. Embora os detalhes sobre o culto a Mitra sejam escassos, os historiadores concordam que para os seguidores do culto, o ato mais importante de Mitra foi o abate de um touro, que teria ocorrido numa caverna. Isso pode explicar por que tantos templos de Mitra foram construídos para se parecer com cavernas. E por que há evidências de que este sacrifício foi recriado no interior destes templos secretos. Então todos os soldados que faziam parte do culto estavam tentando destruir e eliminar o mal. E a morte do touro representa isso? É. Isso. E você acha que isto aqui era o altar? Acho que este era o altar. Sim. E talvez tenham sacrificado um touro aqui? Não sabemos se eles realmente traziam um animal e o sacrificavam, ou se o culto já tinha atingido um nível de ação simbólica, em que simplesmente encenavam o sacrifício. Matando um frango? Isso. Ou talvez até bebessem vinho no lugar do sangue. Representando sangue. Parece outra religião que eu conheço. É, sim. Existem muitas similaridades. Então você acha que há semelhanças entre o culto a Mitra e o cristianismo? Eu acho sim. Coisas que foram incorporadas. Sem dúvida. Temos essa ideia cósmica em que Jesus está ligado ao universo e à renovação do universo. E o mesmo ocorre com a imagem que temos de Mitra e suas ações. Então as ações de Mitra eliminam o mal, as ações de Jesus eliminam o mal e há uma oposição entre o bem e o mal. Essas duas coisas são muito parecidas. Com certeza. No século II, quando este Mitreu foi construído, o cristianismo ainda era um culto e não era amplamente aceito pelos cidadãos romanos. Mas o culto a Mitra compartilhava pelo menos um aspecto com a nova religião, a crença de que o bem e o mal eram forças opostas. A ligação entre o culto a Mitra e o cristianismo vai além das ideologias semelhantes. São Stefano Rotondo é uma das igrejas cristãs mais antigas de Roma. E foi construída diretamente acima deste templo de Mitra. Por que você acha que a igreja cristã foi construída sobre um local de culto a Mitra? Eles queriam deixar bem claro e visível que agora o cristianismo era a religião dominante. E ao mesmo tempo absorver parte do prestígio ligado ao outro culto usando o mesmo local. Uma coisa curiosa é que o culto a Mitra desapareceu. Enquanto esta religião, o cristianismo, floresceu no contexto do império. Por que? Por que ela era tão popular? O cristianismo não tinha nenhuma limitação em termos de status econômico ou social. Na verdade, tinha apelo junto com as classes mais baixas da população. Ao contrário do exclusivo culto a Mitra, o cristianismo era aberto a qualquer um. E entre o século II e III, espalhou-se como fogo pelo Mediterrâneo, criando uma divisão entre fiéis e não fiéis. Nós contra eles. Foi um eco do que ocorreu nos primórdios do judaísmo. Os cristãos também acreditavam num único Deus verdadeiro. Aqueles que não abraçassem as crenças cristãs eram chamados de pagãos e associados ao mal. Os primeiros cristãos, que na verdade eram judeus, ligaram os infiéis ao politeísmo. Ao longo de três ou quatro séculos, estes deuses proibidos foram combinados em um único ser malévolo, o demônio. Ninguém sabe exatamente quando e onde as imagens icônicas que reconhecemos como o diabo surgiram pela primeira vez. Mas seu comportamento ameaçador e traços físicos foram adotados de uma série de deuses antigos. Características como os cascos de carneiro do deus Grego Pan. Os chifres de Pan e do deus da tempestade Baal. O tridente da divindade romana Netuno. E a cauda bipartida do deus egípcio, os cérebros. Todas incorporadas na imagem moderna do mal puro. Satã. A antiga cidade de Éfeso fica na costa oeste da Turquia atual. Até hoje, andando pelas ruínas, é possível imaginar a cidade quando ela era viva. Templos de mármore. Grandes anfiteatros. Vastos mercados. Até a biblioteca continua de pé. Originalmente, uma colônia grega, Éfeso, tornou-se parte do Império Romano no século I antes de Cristo. E foi uma das cidades portuárias mais movimentadas do Mediterrâneo Oriental. Aqui, 150 anos depois, o apóstolo Paulo pregou os ensinamentos de Jesus. Imagine que você está no século I depois de Cristo. E Éfeso está lotada de pessoas. Ricos, pobres, escravos, cidadãos, mercadores, magistrados. Essas pessoas adoram diversos deuses e deusas. Mas Paulo chega aqui e diz que para seguir Jesus, é preciso renegar as outras crenças. Que é preciso abandonar os deuses locais e seguir apenas um. E o que Paulo faz é igualar a fé politeísta à adoração ao demônio. O arqueólogo Helmut Schweiger passou anos escavando em Éfeso. Então esse teatro era usado para... Bom, normalmente era usado para reuniões dos cidadãos. E as pessoas que eram importantes podiam falar aqui. Então não era um lugar para a pregação do Evangelho de Jesus? Não, não, não. Naquela época, sem dúvida, não. Você acha que Paulo esteve aqui para ver uma peça, uma apresentação? Com certeza, porque era um lugar muito popular. Normalmente as pessoas ricas e importantes ocupavam os assentos mais baixos. Mas Paulo estaria aqui, nos lugares baratos. Estaria pregando para os pobres. Helmut e sua equipe estão escavando uma área próxima à saída do anfiteatro. É um lugar onde as pessoas talvez jogassem seu lixo. É incrível pensar que Paulo pode ter passado por esta saída. Quantas pessoas moravam na cidade quando Paulo chegou aqui? Achamos que cerca de 300 mil pessoas. Era uma cidade enorme, o lugar perfeito para ele pregar. E Paulo não dizia apenas que deviam seguir Jesus, e sim que deviam seguir Jesus e largar, abandonar todos os outros países. Isso, exatamente. Só havia um Deus. As lições de Paulo destacavam um elemento-chave das religiões de salvação, a tentação do demônio nesta vida. Pela primeira vez na história, acreditava-se que um mal único tentava os humanos. Agora o papel do diabo era testar a fé. As pessoas viam sua existência terrena como um teste, uma escolha entre o diabo e Deus. Aqueles que não fossem corrompidos por Satã e suas crenças pagãs, encontrariam após a morte, luz, amor e perfeição. O cristianismo estava conquistando cada vez mais fiéis. Mas 200 anos se passaram até que os imperadores romanos reconhecessem o poder político da doutrina cristã do bem contra o mal. Quando fizeram isto, eles abraçaram o conceito do demônio e o cristianismo deslanchou. A 1.300 quilômetros de Éfeso, encontrava-se o centro do Império Romano. Foi na própria Roma que o poder imperial e o religioso formaram uma nova união que mudaria o mundo para sempre. No século I a.C., os imperadores romanos construíram o que na época era a maior cúpula do mundo. O panteão foi erguido originalmente como um templo politeísta, para celebrar a perfeição de todos os deuses. Mas centenas de anos depois, em 609, ele foi convertido em uma igreja cristã. Ainda há vestígios da mudança da religião romana para a fé cristã posterior. Eu vim me encontrar com Alessandro Czelani, um estudioso do cristianismo antigo. A beleza do panteão é que este prédio continua quase perfeitamente preservado, como era na época do imperador Adriano. Ele foi construído em 27 a.C. por um líder romano chamado Agripa. Então, era um templo dedicado a muitos deuses. Isso. Este prédio foi o primeiro templo pagão que se tornou uma igreja. Pode me mostrar a transição entre o politeísmo romano e a fé cristã? Por exemplo, esta estátua aqui, que representa a Virgem Maria e o bebê Jesus, originalmente era, como você pode ver na parte de baixo da estátua, uma estátua romana. Provavelmente, era de uma das deusas adoradas nesse templo, que foi totalmente retrabalhada para se tornar a Virgem com Jesus. O que os cristãos fizeram quando o cristianismo começou a tomar conta das cidades? O que eles fizeram para tirar o paganismo do caminho? Em primeiro lugar, o cristianismo deu um passo importante ao se tornar a religião oficial do Império Romano, a religião do Estado. Ao mesmo tempo, os bispos e o Papa, em Roma, enviavam monges e pessoas religiosas para o interior, para converter a população ao cristianismo. E parte desse processo era assustar as pessoas, dizendo que os deuses que eles vinham adorando eram demônios associados ao diabo. Isso, isso, é claro. Houve um debate muito acalorado sobre os deuses verdadeiros e os demônios falsos, no início do cristianismo. Então, é provável que tenham usado este argumento para trazer pessoas à família do cristianismo, mostrando o caminho certo na opinião deles. Por que o cristianismo foi tão bem sucedido? Por que foi tão fácil tirar o paganismo do caminho? Havia uma demanda enorme por novas religiões, que pudessem dar respostas muito simples a pessoas muito carentes. E aí entravam as promessas de vida após a morte, ou a ressurreição, ou vida eterna. Era mais simples, havia só dois caminhos a seguir. Havia o Deus verdadeiro e sua antítese, o demônio. Ou você é um cristão, ou você é mau. Isso, isso mesmo. No século IV, o poder combinado do cristianismo e do império romano havia espalhado este novo sistema de crenças por todo o Mediterrâneo. As pessoas eram fiéis ou inimigas. Ou acreditavam no império e na igreja. Ou eram servas do demônio. Esta é a mesquita do sultão Ahmed, mais conhecida como Mesquita Azul, construída entre 1609 e 1616 em Istambul, quando ela era a capital do império otomano. O apelido da mesquita não se deve ao aspecto externo, e sim aos quase 20 mil azulejos azuis que adornam o seu interior. Estou aqui para falar com Mohamed Dei, um estudioso do Alcorão. Eu tive uma criação católica. Nessa religião, o mal é personificado em uma entidade, o diabo. É igual no islamismo? É possível fazer comparações simples entre a Bíblia e o Alcorão. Ambas as religiões veem Satã como uma entidade diabólica, que tenta a humanidade. E é isso que Satã significa, adversário. Exatamente. E ele é alguém que leva as pessoas para o caminho errado nas duas religiões. Mas no islã, Satã não é considerado o inimigo de Deus. Ele é o inimigo da humanidade, porque Deus é elevado demais para ter um inimigo. No Alcorão, Satã não é retratado como uma serpente. Ele aparece para Adão e Eva. Ele sussurra para os dois. Ele fala com os dois ao mesmo tempo e os convence a comer o fruto da árvore proibida. Então a história de Adão e Eva também está no Alcorão? E ele também é chamado de Satã? Sim, mas há algumas diferenças. Por exemplo, na Bíblia, vemos que a serpente fala primeiro com Eva. E é ela quem tenta Adão. Então é a mulher que tenta o homem, segundo o Velho Testamento, como nós sabemos. Mas no Alcorão, Satã tenta os dois, Adão e Eva, ao mesmo tempo. O que um muçulmano faz para combater o mal? Nós fazemos o jihad. Mas eu não estou falando do conceito de jihad que é divulgado pela mídia ocidental. Jihad significa literalmente lutar ao máximo da sua capacidade para agradar a Deus. E há um ditado dos profetas que diz o melhor tipo de jihad que existe é o jihad que você trava contra seus próprios desejos. Então Satã testa os fiéis constantemente. Exatamente. Toda a humanidade é acompanhada por um anjo e por Satã. Enquanto o anjo tenta nos levar pelo caminho certo, Satã tenta desencaminhar. Os cristãos têm essa mesma crença. Nós temos um anjo em um ombro, um demônio no outro e há uma disputa constante. O anjo do lado direito e o diabo, o Satã, do lado esquerdo. Exatamente igual. O islã, o cristianismo e o judaísmo promoveram uma mentalidade de nós contra eles. Isso gerou novos problemas na interação entre as pessoas. Os cristãos achavam que os judeus estavam errados por não aceitarem o verdadeiro Messias. Os muçulmanos rejeitaram o cristianismo porque para eles os cristãos adoravam mais de um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas novas religiões eram por natureza intolerantes em relação a outras crenças. Todas as três maiores religiões monoteístas adicionaram a figura do demônio a seus textos sagrados. O diabo testava devoção e despertava medo naqueles que se desfiavam do caminho correto. Há três mil anos não existia o conceito do diabo. Mas aí, os deuses antigos das atitudes violentas e do apetite sexual fundiram-se numa força profundamente maléfica que teria o poder de dominar o coração, a alma e a mente dos homens. As novas religiões monoteístas começaram a tomar forma, encorajando as pessoas a pensar em termos de preto e branco, bom e mal. E assim nasceu o demônio. Versão Brasileira Fox Mundial E assim nasceu o demônio.